Para a gente começar, vou receber duas convidadas que vão falar sobre a Sorvemix, que é uma loja parceira nossa. E lá nessa loja a gente tem de tudo. Para quem gosta de ter uma graninha extra, fazer um doce, um salgado para vender, sabe? Por conta, aquele lance de autônomo. Lá tem todos os ingredientes que vocês imaginam. Embalagens, produtos e além disso, aulas. Aulas para quem quer aprender e aperfeiçoar ainda mais esse trabalho. Vem para cá, Adriana e Simone. Tudo bem com vocês? Oi, Cí. Tudo jóia? Bem-vinda. Oi, Adriana. Tudo bem? Bem-vinda pela primeira vez aqui no estúdio. Fica à vontade. Cí, é isso mesmo. Quem quer aprender, tem várias aulas lá na Sorvemix também. Hoje mesmo a gente teve um curso de massas folhadas. Foi muito bacana, bastante gente, aprendizado. Todo mundo gostou, saiu super falando. E a semana toda a gente tem já. A gente tem de segunda praticamente até a sexta. Verdade. Então são aulas cursos, né? São cursos específicos. Cada dia um tema diferente. Hoje o aluno coloca a mão na massa, aprende. É na prática ali, Adriana. É um curso presencial. O professor 100% tira as dúvidas dos alunos. Ai, que bacana, né? A gente sempre costuma falar, hoje é na mão na massa. E o pessoal brinca, sabe? Vamos no curso de Sorvemix, né? E eu tenho alguns cursos gourmet, que assim, o pessoal quer um curso diferenciado. Tem gente que já trabalha no ramo, né? Sim. E fazem lá pra perfeccionalizar, né? Isso é muito importante também, né? Hoje, né? Panificação, a gente tá como líder no mercado, né? De panificação, né, Adri? Panificação, confeitaria, porque a nossa gama é muito ampla, né? De produtos, mais de 5 mil itens na loja. Gente, a loja é muito grande. Muito grande. Bastante, muita coisa assim, diferente. A gente entra lá, né? Todo mundo costuma dizer isso pra nós diariamente, né? Ah, eu entro aqui pra buscar uma forma, Simone. Não, a gente vê muitas outras coisas. Tem muitas opções, né? Que completam ali aquela pessoa profissional que trabalha, né? Então ele tem tudo ali no mesmo lugar, né? Ela entra pra procurar um item, ela sai com 3, 4, tranquilamente. Itens que ela nem imaginava que tinha ali dentro. Exatamente. Muitas embalagens, né? Os bicos russos, né? Novidade, bico russo, bailarina. Então, olha que show. Que a gente viu, que eu tive lá semana passada. Os cursos que a gente tava falando, Sim, só pra gente esclarecer. Tem, com o tema gourmet, tem os salgados também, tem os docinhos, né? Finos. Doces finos. A gente também tá com a parte de hoje também de pizza, né? Pizza. Pizza, muito bacana. O pessoal gostou muito. Gente, deve ser o máximo, né? Aprender a fazer pizza, sim. Muito, muito. E eles gostam muito, né? Porque assim, eles usam como uma fonte de renda extra, né? Sim. Ou porque gostam mesmo. Porque gostam. Às vezes pra fazer em casa, pros amigos, pros amigos, pros famílios. A gente tem aluno que tá lá todo dia. É diário. Ai, que chão. Isso é tão gostoso, né? Porque acaba aprendendo também com eles, né? Isso é muito importante. E o custo é acessível. É super acessível. De oito a dez reais o curso. O curso. Quanto tempo de curso, meninas? Começa mais ou menos uma e meia da tarde até as cinco e meia. Tem cursos que tem duração de dois dias. Assim, cursos particulares, né? E começa assim, já solta no Facebook, vamos por na segunda. Isso que eu ia perguntar. Como que as pessoas vão, sabem, né? O curso na Servanix, ele é muito bem divulgado. Certo. Tanto por rede social, tanto por telefone. Entendi. É no telemarketing. Então, todo o apoio que o cliente quer. Pessoa que tem vontade, tem interesse. Só entrar em contato, a gente procura cliente pra curso. E a gente esclarece todas as dúvidas. Tanto por telefone, como por rede social. E os profissionais que ministram esses cursos, são daqui mesmo ou vêm de fora? Tem profissionais de dentro da cidade e de fora da cidade também. Tem professores que vêm diretamente da fábrica. Que legal, né? Do fornecedor. Então, esse é um diferencial da Servanix. Algumas parcerias que a gente já tem com algumas empresas, chocolates em gerais. Ah, a própria marca. A parte de embalagem, assim, ela é muito ampla, né? Desde, assim, copos descartáveis, canudos, guardanapo. A parte pra bolo, né? Como se for, a gente tem as Boxer, que hoje é muito procurada. Calvano Tech. Calvano Tech, né? Que é o Forte, que é uma líder de mercado de embalagem. Isso. Ai, que legal, gente. Pra festa também, não só pra bolo, sorvete, que a gente já trabalha. Panificação também, a gente trabalha pra festa infantil. Hoje a gente tem bastante links, né? Pra festa infantil, né? Decorações também. Bastante coisa, assim, diferenciada mesmo, né? Como tem 5 mil itens, né? Sim. Então, assim, é uma... Gente, 5 mil itens. Muita coisa, gente. Na verdade, assim, tem clientes que conhecem a nossa loja e falam, Ah, mas eu pensava que aqui era só produto pra sorveteria. Então, sai de lá e fala... Fica encantado com a loja. Fica encantado. Porque, assim, ela é completa. E, assim, a gente busca sempre atender o cliente. Se não tem hoje a mercadoria, amanhã a gente aprovidencia, a gente tem contado. A gente dá esse feedback com o cliente. Atender mesmo o que ele procura, né? Isso, certeza. Eu vejo a variedade, assim, de marcas que vocês trabalham, né? Tem pra todo mundo. Tem a mais econômica, da mais assertiva até a mais superior, vamos dizer, né? Com preço razoável. Isso é um diferencial também, né? É um diferencial. A gente tem de todas as classes. Legal. E essa orgânica está crescendo, porque não está só aqui em Marília, não. A gente já tem três lojas. Em Araçatuba, né? Em Araçatuba, Bauru. Em Bauru. Olha só. E estamos sempre querendo. Na contramão da crise, né? Com certeza. É verdade. Isso é muito bom. Então, parabéns, meninas, pra vocês. Pessoal que tiver interesse em saber dos cursos, que eu acho que é interessante, né? Só dá uma ligada lá. Ou no Facebook também, na página da empresa. Na rede social. Na rede social, né? Que a gente vai diária, né? Como a Adri já falou, né? Diária. Vocês alimentam sempre. Todos os dias. Atualizam, né? Isso é bom. Todos os dias. Ótimo. E a gente solta algumas promoções também, né? Sempre tem promoção, né? Sim. Verdade. A gente solta bastante no Facebook. Vem da loja mesmo. A gente até fala. Aham. Isso é bem bacana. Então. Meninas, então, obrigada pela presença. Voltem sempre pra contar as novidades da Server Mix, tá? Obrigada, Simone. Obrigada. Tá? Com beijo pra todo mundo lá da loja. Porque a turma é grande lá, né? A turma é. Você viu? Eles são umas graças. Vocês são ótimos. Obrigada.